O Deus do Sol, o Craó, ele é o Pajé do Festival de Parintis Ele é do Garantido e se chama Adriano Paqueta Paraíbe amadaram Amere, Amere, Amar Paraíbe amadaram Paraíbe amadaram Amere, Amere, Amar Amar No canto Na dança Na reza Para os deuses Para a terra Para a água Para o fogo e para o ar O Pajé, o Paiá A galera chama Paqueta O Pajé é Paqueta 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 A galera chama O Pajé Paqueta Para o sinto Panah No canto, na dança, na reza Pros deuses, pra terra, pra água Pro fogo e pro mar, o pajé, o paiá Paqueta O pajé, o pajé, o pajé, o paqueta O pajé, o pajé, o pajé, o pajé O pajé, o pajé, o pajé A aviança Os balões da floresta, os vidros da bebida dança A aviança Vamos pra floresta, na última dança Se for preciso, a gente faz festa 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 No canto, na dança, na reza Pros deuses, pros deuses Pra terra, pra água Pro fogo e pro mar, o pajé, o paiá A galera vai gritar Paqueta O pajé, o pajé, o pajé, o pajé O pajé é paqueta O pajé é paqueta A aviança A aviança A aviança A aviança O pajé, o pajé, o pajé, o pajé O pajé O pajé, o paiá O nome dele é... Paqueta Paqueta A aviança A aviança O pagé é paqueta A aviança O pajé é paqueta A aviança A aviança O Eh Paqueta O Bajor